O que é isso? 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 é uma vivência que nos joga no rosto a esquizofrenia que nós vivemos, as hipocrisias as desigualdades todas as mais profundos com as suas qualidades mais dolorosas, mais diretas a trajetória do Batista era suficiente, dava um livro, dava um filme dava uma obra inteira e serve para que nós escutamos e compreendamos melhor as nossas necessidades os nossos desafios todos então Batista e Pimentel se dispuseram e nós fizemos aquele mergulho que resultou no livro da Troca com muitas implicações pessoais, nós tivemos que tirar o Batista do estado da cidade, do Rio de Janeiro ele sofreu muitas ameaças de morte, ele sofreu rituais de humilhação na instituição que foram inimagináveis sofreu mil circunstâncias muito delicadas porque ele era o único que pertencia de fato à instituição nós, outros, já estávamos fora mas houve também muitas muitas feições muitas tensões isso foi feito um ano e meio antes do filme chegar com o outro desenho o filme e o livro foram construídos em diálogo mas são muito distintos muito diferentes personagens alguns são são comuns mas eles de fato depois nós podemos conversar sobre isso são muito diferentes e as sobreposições são laterais mas evidentemente tematizam questões análogas enquanto algumas histórias comuns o terceiro livro Espírito Santo eu percebia que nós tínhamos de ir além falamos dos jovens do tráfico polícia mas era preciso mergulhar num outro palco numa outra plataforma de corrupção e de crime organizado para que nós expandíssemos o universo da nossa observação o judiciário porque ela nunca falou do judiciário é sagrado entorcado mas vamos ao Espírito Santo para contar o caso terrível do assassinato de um brilhante corajoso juiz muito jovem que foi assassinado em março de 2003 Alexandre Martins de Castro filho carioca mas se tornou juiz capixaba juiz criminal e que desenvolvia uma investigação muito importante sobre crime organizado crime organizado organizado no qual se enlaçavam executivo legislativo e judiciário além das polícias como diário então era esse o contexto ele foi assassinado nós contamos nós porque já vestiu a presença dos meus parceiros contamos o assassinato e as investigações que revelaram o papel fundamental do judiciário nessa história os mandantes do assassinato eram os embagadores juízes etc e os que apertaram o gatilho eram jovens de áreas vulneráveis pistoleiros quase que por profissão ainda nesse caso quem é que está preso hoje você não precisa nem dizer o retrato do Brasil vocês sabem já quem é que está preso são rapazes pobres lá que foram facilmente identificados que apertaram o gatilho os outros foram condenados em primeira instância em segunda instância mas estão nas perroprerorativas desde 2003 não se sabe dele se fará era preciso escrever essa história que é a história talvez mais grave de radicação de enraizamento profundo do crime organizado no aparato de estado tomando o judiciário como plataforma Carlos Eduardo do Ribeiro Lemos escreveu comigo e o Rodney Miranda Carlos era o melhor amigo do Alexandre também é juiz criminal e Rodney secretário de segurança por sete anos nesse processo dos governos Artung de buscar reverter esse quadro ele não está inteiramente revertido mas se deu um passo muito importante num sentido positivo o Rodney e o Carlos não podem ir à esquina nem comprar um pão sem dois carros blindados gente com fuzil aquela história porque a vida dele está sempre sob ameaça muito severa a situação ainda é grave os outros estão passeando livremente nos criminosos de colorinho branco e de toga o criminoso de colorinho branco nós inauguramos essa figura extraordinária que é o criminoso de toga criminoso togado que ia andar livremente por Vitória esses eram os três livros e surgiu o fenômeno novo que você já conhece há tantos anos no Rio de Janeiro com uma força extraordinária ante a negligência política generalizada até muito pouco tempo as milícias ou máfias policiais nós estávamos ocupados disso nós muitos de nós na academia professores colegas movimentos sociais nós sabíamos o que isso significava chamávamos a atenção escrevíamos alguns textos e algumas pequenas pesquisas mas nós não éramos capazes vocalizar a gravidade dessa dinâmica dessa dinâmica que é metastática que evolui celebremente e cujas implicações são perigosíssimas são brutais e nós precisávamos então dar um depoimento de outro tipo e de novo numa narrativa que alcançasse a audiência no sentido de gerar empatia e de promover um tipo de compartilhamento que fosse superior a mera troca de categorias no universo estritamente acadêmico nós precisávamos ir além da nossa tribo para mobilizar sensibilizar e permitir um mergulho numa realidade que era ainda discussiva no Brasil e no Rio de Janeiro em parte ainda vamos nos lembrar que ainda em 2008 agora dois anos autoridades com responsabilidade do Estado e candidatos importantes alguns eleitos o próprio prefeito Eduardo Paes denominavam chamavam qualificavam as milícias ou de autodefesa comunitária como o caso César Maia ou de realidades episódicas que eventualmente são benéficas e eventualmente maléficas e que sequer merecem um nome que as identifique como uma unidade dotada de algum sentido permanente como o Eduardo Paes fez vacilando numa entrevista que hoje é famosa no Rio do Sul para o RJTV então nós temos fotos imagens de milicianos congratulando com as novas autoridades participando no governo elegendo vereadores elegendo deputados etc com um plano claro de ocupação do espaço na direção da bachada fulminense partindo da zona oeste chegando até o litoral fulminense mais adiante com a ideia de fixar-se crescentemente na zona norte do Rio de Janeiro com vários planos que são grupos distintos mas vamos pensar nós não estamos falando mais de garoto de pé de chinelo com fuzil que nunca saiu da sua comunidade não tenho a menor ideia sobre o que seja política instituição como se organizam contas como se planeja a evolução econômica como se empreende o negócio criminoso nós estamos falando agora de profissionais policiais de 30 35, 40 anos tecnicamente formados com maturidade com experiência técnica profissional com capacidade de lidar com projetos dessa ordem e com a possibilidade de extrair renda muito superior porque faz o tráfico quando necessário mas a lei utiliza todos os recursos todas as mangas econômicas da comunidade para explorá-la de todas as mangas e tirar a renda e ser realizá-la da forma mais brutal então nós tínhamos de dar espaço isso não estava previsto na trilogia no projeto da trilogia por isso inclusive esse livro não é mais da objetiva é da nova fronteira que ele já está fora daquela negociação inicial é o elito da sua família e que ela está fora e que ele já está fora é ware